Salve, salve família! Aqui é o Ed Santos, tenho 28 anos, sou professor de danças humanas, estou aqui para ministrar um pouquinho do ritmo do passinho do Rio de Janeiro, vou tentar trazer um pouco do que eu sei, do que eu aprendi com eles, meu corpo não é tão orgânico igual o deles, e hoje nós vamos trabalhar um pouco dessa energia extraordinária, desse momento que nós estamos passando por essas total dificuldades, mas estou aqui para trazer essa energia positiva que essa dança traz, como qualquer outra dança, mas essa para mim traz uma energia muito alta, enfim, aí nós vamos trabalhar algumas bases mais essenciais do passinho, que precisamos ter, se for praticar, também deixa eu ver o que vamos treinar hoje. É, nós vamos treinar dança, enfim, e vamos começar com aquecimento, dar um lugar na perna, que nós vamos trabalhar muito, muita, muita perna, então para nós não se prejudicar, vamos se alongar primeiro, depois vai ter um aquecimento e depois vamos para a base que eu vou estar passando para vocês, ok? Aí nós vamos começar com o alongamento, eu vou colocar a musiquinha baixinha, para nós só seguir o alongamento de boa, e depois nós começa a aula, ok? E desde já seja bem-vindo, hein? Amamos você! Bora lá! Vem, 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 Se inscreva no canal 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 E aí Aí bolado Pra nós mexermos a cintura De tudo que é foco Tá em casa lá fazendo Porque antes Sei lá, mexe a cintura aí antes Então nós vamos trazer Assim 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 Assim, quadradinho Vamos É um recurso imitações. Aí, eu acho que nós já trouxemos um aquecimento, eu acho que tá bom, dá pra trabalhar já, aí nós vamos começar com a base que se chama sabará, que seria esse passo aqui. Vamos fazer, sempre vai começar a base de lado, aí puxa ponta, puxa lado, puxa trás. Ok? Pra vocês entenderem, eu sou a base, minha base é a perna direita, mas uso a esquerda, sempre fará esse passo aqui, aí você vem com a sua base melhor, não importa o lado se você fazer o passo. Enfim, a minha base vai ser sempre isso daqui a todo momento do passeio. Deu pra ver? Que esse daqui é essencial. Esse daqui que vai levar você a ter uma excepção. Melhor? Então, nós vamos estudar isso. Vamos começar bem devagarzinho, que vai ser quando eu fazer um, dois, três, quatro. Ok? Vamos fazer devagar. Vocês perceberam que a cintura trabalha já aqui também, né? Então, vamos usar, vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, volta pra base. Ok? Cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E base. Deu pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender? Demorou? Deixa eu ouvir. Vamos de novo, devagar. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e base. Deu pra entender legal? Eu acho que tá no ritmo bom. Tá bom? Agora vamos fazer um pouquinho mais rápido. Bem pouquinho. Pra vocês começarem a entender e sugar totalmente pro seu corpo. Ok? Cinco, seis, sete, oito e um e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e... Respira. Vou tirar a banana, não vou conseguir não. Bora! Cinco, seis, sete, oito e um e dois e três e quatro e cinco e cinco e sete e oito e... Conta comigo aí, porque eu vou cansar, né gente? Mais uma vez nessa pegada, aí vamos aumentar o ritmo e depois nós tentamos fazer dentro da música. Sete, oito e um e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e... Basta! Vou contar só cinco, seis, sete, oito senão eu vou morrer com vocês. Então, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e base. Deu pra entender? Se não deu, vai dar. Sete. Agora vamos fazer na pegada como se fosse na música. Um pouco. Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e base. Isso é um pouquinho dentro da música. Então vocês olham primeiro e depois tentam, ok? Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito e... Só vocês agora! Cinco, seis, sete, oito e um... Cinco, seis, sete, oito e um, dois, cinco, seis, sete, oito... Foi? Então vamos na luz! Pode ser? Tá bom. Música Música Eu acho que deu pra vocês captar um pouquinho, tá bom? Mas eu acho que no começo deu pra explicar como devemos fazer devagarzinho. Depois na pegada vocês vão subindo de nível, assim que vocês estiverem em casa aí, do mesmo jeito. Devagar, depois vocês tentam na música. Ok? Agora nós vamos pra outra base. Vamos fazer uma base que eu gosto muito, que é a rabiscada. Eu acho que o passo é o mais gostoso e o mais fácil. Não que os outros sejam difíceis, né? Mas é mais fácil. Essa aqui é a ideia de estar riscando aquela caixinha de fósforo. É como se estivesse riscando essa caixinha. E a sua base sempre irá fazer... E o seu pezinho vai riscar. Isso é muito fácil de entender. Faz uma vez de quase pra você ver a base. E como eu vou riscar? E risca, 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 risca. Ok? Bem devagar agora. Vamos fazer. Risca. Sem a base. Isso aqui. Agora com a base, o que vai fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu pra entender? Faz de meia, é mais fácil. Mas depois você tira, você pode cair. Vamos fazer tudo junto. Enfim, né? Vamos lá. Base, rapística. Vamos riscar. Vamos riscar. E vai fazer. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito. Deu pra entender? Tá de boa? Vamos fazer uma oitava dela também. Pra trazer ao nosso corpo o entendimento do passo. Ok? De novo. E vai fazer. Cinco, seis, sete, oito. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, e oito. Eu acho que essa aqui eu não preciso esticar tanto tempo. Porque eu acho que é algo muito fácil de se entender. E a forma que eu passei, eu acho que tá bem explicadinha. Então nós vamos trabalhar na música baixinha pra conversar com vocês. E assim nós vamos fazendo. Porque nós tá fazendo no lugar, mas... A ideia é nós andar pelo espaço, tá bom? Vamos se jogar. Vou deixar baixinho assim pra vocês entenderem, tá bom? Fora do ritmo primeiro pra vocês entenderem. Devagar. Vamos lá. Cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro, e cinco, seis, sete, oito. Na música. Tá baixinho, mas ele não vai treinar mais. Olha o ritmo primeiro, depois vocês fazem. Essa seria a pegada. Vocês entenderem, vocês fazem. Agora vamos fazer junto. Cinco, seis, sete, oito. Ok? Vamos fazer devagar. Depois das telas na música. Eu tenho que fazer. Vamos fazer a música. Deu para entender? Suave. Agora nós vamos fazer algo bem gostosinho. Nós vamos pegar e juntar o sabará e o rabiscada, uma oitava de cada. Vamos fazer isso daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, base. Sempre iremos voltar na base para nós poder respirar e para você ter o entendimento da sua partida. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, base. Vamos fazer uma vez sem música e a outra com música. Um pouquinho do ritmo para nós não perder. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, base. Vamos na música, não vai entender, né? Está tranquilo. Nós vamos repetir tanto porque ainda tem mais bases. Mas isso aqui é para entender o que a gente vai fazer daqui até a parte final. É só para vocês treinar dessa forma. Para assim vocês conseguirem fazer um ritmo bem gostoso. E depois nós vamos começar a fazer as loucuras. Se preparem, se inibem. Agora vai para uma parte que para mim é a parte mais difícil, que é a cruzada. Que é a cruzadinha. Pum! Então nós vamos trabalhar ela. Ela é. Um, dois, três, quatro. Essa é a do rio. Mas nós temos variedades. Nós temos a cruzada do passinho do maloca, que seria isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E tem uma variação que faz um e dois, três e quatro. Essa parte da variação parece que lembra muito a base do free step. Eu acho, né? Lembra um pouquinho? Aí nós vamos fazer o que? Vai treinar a cruzada. A cruzada. Essa é a do rio. Aí nós vamos fazer a do maloca. E vamos fazer a variação. Aqui. Pum! 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 Agora vamos tentar estudar ela bem devagar. Tá bom? Vamos começar com a cruzada do rio. Mas pra mim, eu acho que mistura de todos os ritmos. Pra mim é um ritmo só, que é o funk. Então, sem medo de ser feliz. Vamos fazer quatro tempos dela. Vai fazer um, dois, três, quatro. E tenta não deixar o joelho assim, quando você descer. Pra não machucar. Sempre flexionado. Deu pra entender? Vamos fazer devagar de novo. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos quatro. Mais uma. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. De boa? Agora, nós vamos fazer a pegada. Pra podermos ir pra parte da cruzada do maloca. Aí nós vamos ficar só nessas duas. A variação pra um aula depois. O momento que vocês quiserem. Chama lá no Insta. Edi Santos, hein? É isso. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Vamos fazer como se fosse no rígido. Sete. Oito. E um. Dois. Três. Quatro. Quatro. De boa? Agora, vamos fazer a do maloca. Deu pra entender essa, né? Vou fazer mais uma do rio e nós já vamos pro do maloca. Cinco. Seis. Sete. Oito. Um. Dois. Três. Quatro. Junta. Seis. Dois. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. sete, oito um, dois, três, quatro cinco, seis, sete oito, tem uma arrastadinha é porque está devagar mais rápido é isso aqui você recolhe sua perna tem uma arrastadinha um, dois três quatro cinco seis, sete oito agora vamos fazer rápido sete, cinco seis, sete oito, um dois, três quatro, cinco seis, sete oito vamos fazer um pouco mais rápido cinco, seis, sete oito, um, dois três, quatro, cinco seis, sete oito, mais uma cinco, seis sete oito um, dois três, quatro cinco, seis sete oito vamos pegar as duas as duas uma é quatro tempo e a outra é uma oitava que seria um, dois três, quatro um, dois três, quatro cinco, seis sete oito fizemos doze tempos então quatro e oito cruzada do rio quatro rio do maloca oito oito tempos vamos fazer os dois juntos cinco, seis sete oito um, dois três quatro cinco seis sete oito um, dois três quatro mentira só cruzada vamos fazer a música para ver que é uma pegada bem mais rápida do que os outros passos porque ela fica contra a música mas fica dentro do ritmo então um, dois três quatro cinco seis oito um, dois três quatro deu para entender? mais uma na música mais duas depois ela vai para outra base aí nós vamos finalizar em quatro bases para mim que é muito essencial dentro do passinho aí depois nós vamos fazer todos que já passamos e vou botar a sequência para vocês terem aí em casa agora vamos na parte que se chama mais gingado então eu acho que isso aqui é uma parte mais particular para vocês eu posso dar um gingadinho aqui mas vocês podem ter uns diferentes então essa faixa é muito gostoso de se pensar vamos curtir então a minha vibe é essa eu vou ficar nessa vibe essa vibe é a minha bem fácil bem fácil um e dois e três quatro e cinco seis sete oito e um dois três quatro e cinco seis sete oito vamos pegar e vai fazer só mais uma oitava dela depois vamos juntar todas elas vamos fazer umas três vezes na música porque eu vou montar uma sequência básica com os passos que eu fiz para vocês para vocês treinarem durante a música ok? então vamos lá vai fazer básico cinco seis sete oito e um dois três quatro e cinco seis sete oito entenderam? bem fácil cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco seis sete oito na pegada de uma música qualquer ela vai fazer assim cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco seis sete oito cinco seis sete oito e um dois três quatro cinco seis sete oito só isso essa é a facção mais gostoso para mim eu espero que seja para vocês você pode trabalhar a parte do corpo inteiro só isso agora vamos fazer a música e depois nós vamos juntar todas todas as quatro e vamos treinar eu mesmo de vencer agora eu acho que essa não precisa se esticar tanto igual as outras porque é muito simples é como se sentir agora nós vamos fazer as quatro a primeira foi o sabará um dois três quatro cinco seis sete oito e base um rabiscada duas três e quatro vamos fazer quatro para não ficar tão longo e enjoativo então vai fazer oitava vai fazer um dois três quatro e cinco seis sete oito e base um dois três e quatro aí nesse quatro mas junta a perninha e faz a cruzada e um dois três quatro aí vamos fazer a do maloca um dois três quatro só quatro e nós vamos pegar quando nós termina a base do maloca aqui ó um dois três quatro nós já vamos sair de lado um dois três quatro cinco seis sete oito só pra treinar não é pra só treinar então a primeira é sabará cinco seis sete oito e um dois três quatro e cinco seis sete oito ficou fácil de entender? aí nós vamos juntar a perna esquerda que vai sair da base do um dois três quatro quatro cinco seis sete oito vamos sair pra lá um dois três quatro cinco seis sete oito eu acho que aí consegui encaixar um tempo gostosinho pra nós treinar vamos fazer devagar agora juntos nós vamos fazer um dois três quatro e cinco seis sete oito um dois três quatro cinco seis sete oito um dois três quatro e cinco seis sete oito bom finalizou agradece a Deus e vamos pra outra agora vamos fazer só mais uma vez pra vocês entenderem devagarzinho e guarda essa contagem vai te ajudar muito mas na parte da moça vai ser bem mais rápido né vamos lá cinco seis sete oito e um dois três três quatro seis sete oito aí vamos pra parte da cruzada sete oito e um dois três quatro cinco seis sete oito e um dois três quatro 5, 6, 7, 8 Vamos na música Pra ver se nós conseguimos encaixar junto E assim nós já parte Do momento especial Vou criar essas pausas Pra vocês entenderem Da qual partida Vocês vão ter que seguir Vamos fazer de novo Nessa pausa Eu acho que ficou gostosinho Agora vamos tentar fazer uma direta Deu pra trazer um entendimento melhor Agora vamos tentar fazer direta Ok? Vamos embora Eu acho que tem um segmento gostosinho Aí nós vamos pausar aqui E vamos praticar uma sequencinha Bem mais leve E com as bases que a gente estudou Pra vocês terem um entendimento Mais ou menos dançar mais, tá bom? Vamos lá! Música 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 Música